Música O requerimento 2654-2016 foi apresentado durante a 70ª reunião ordinária. No texto do documento, o vereador Carlinhos Camelô questiona o executivo sobre a entrega das obras do Centro de Saúde do Jardim Esmeraldina. Esse posto de saúde foi aquele posto do incêndio que teve, foi feito um provisório do lado da regional, no Jardim São Pedro. O que acontece? O prefeito foi lá, anunciou a obra, a gente quer saber o andamento da obra, qual o cronograma e quando vai ser entregue esse posto de saúde. Porque a população lá quer o mais rápido que esse posto mesmo seja andado e seja entregue o mais rápido possível. De acordo com o parlamentar, o atendimento provisório não está adequado. Porque no lugar que está hoje, o provisório, fica difícil para as pessoas, fica até longe e muito num lugar dificultoso. Mudaram até a linha do ônibus, mas não ajudou muito. O vereador contou que muitos usuários do equipamento de saúde tem procurado seu mandato. Eu sou daquela região ali, eu fui criado naquela região, a gente tem andado muito ali, a gente recebe muita reclamação das pessoas. Principalmente das pessoas que são do Esmeraldina, as pessoas que são do Jardim Estoril, do Jardim Aliança, que o posto era ali próximo. E que hoje para eles fica muito mais difícil, principalmente as pessoas idosas, que estavam acostumadas naquele posto Esmeraldina. Hoje ela tem que se locomover ao Jardim São Pedro e lá o local nos ficou propício a esse posto de saúde. Nós esperamos que o posto seja inaugurado em breve, essa obra ser feita em breve, para que essas pessoas tenham espaço para estar usando lá no Esmeraldina. O executivo tem até 30 dias para responder os questionamentos do vereador. É claro que as pessoas que ali moram, que cobram da gente essa resposta, a gente vai passar para elas. Mas também se a gente tiver um prazo mais longo, a gente também vai sentar com o secretário ou até mesmo com o prefeito, para saber se também curta esse prazo para que as pessoas sejam contempladas nesse posto de saúde. Então é isso que nós esperamos, que as pessoas hoje, elas querem um posto de saúde com dignidade, que é o posto para eles serem atendidos ali. Então a gente quer o mais rápido possível que esse posto saia e que as pessoas ali sejam contempladas o mais rápido possível.